Mãe, meu cocô está seco, me leva para fazer a chuca. Olá, saico. Eu devo dizer, cocô seco. Ai, mãe! Gozada na minha cara, pessoal! Cara, isso aí tu realmente é duvidoso, cara. Leite na cara, mais um dia, mais um episódio. Dá para ver que a gente está com lá em cima o... Pera, tu começou a gravar? O pique. Como assim tu começou a gravar? Eu fiz a intro, tu falou da... Cara, eu jurei que eu tinha entendido. Nossa, eu entendi completamente diferente do que a gente estava fazendo aqui hoje. Nossa, eu achei que a gente ia conversar só, tá ligado? Uma amizade. Não achei que ia ser gravado. Eu procurei fatal framing. Na moral, você é doente mental. Porque precisa. Mental. Eu procurei fatal frame e a primeira coisa que apareceu foi um vídeo do Cellbit. Mano, não faz diferença eu tirar essa foto ou não. É sério. É sério, sem zoar, mano. Hoje por quê? Vídeo do quê? Dele jogando fatal frame. Será que ele finalizou? Acho que ele finalizou, mano. Que deixou de xereca. É porque eu falei que ele não aguentava nem o primeiro, mano. Se ele finalizou, vai ser bem... Achei outra foto do céu aqui, ó. E aí? Ai, que legal. Tentar achar uma coisa pra cá, mano. Tentar achar algum lugar, algum filme. Porque senão a gente tá fudido. Caramba, me sentindo no mouse estranho. Será que tem como ficar só preso no jogo e foda-se assim? Cara, pior que é jogo antigo, eu não duvido. Mas eu acho que tem como achar esses filmes. Vou gastar meus filmes aqui em coisa inútil. Não faz isso. Rirassaco, ó. Rirassaco. Ah, tá. Coisa boa. Filmes location. Filmes location, por favor. Não é possível, mano. Cara, sabe o que é o pior? Esse boss tá dizendo aqui que ele é o primeiro dos mais fatais. Ah, por isso o nome do jogo. Frames. E ele chega a precisar de type 37 ou 74. Que papo é esse? O 37 é o normal, o 74 é o fudido. Aparentemente os movimentos dele são rápidos. Por isso que ele é tenso. Que merda. Ó, eu tô com um ponto, pelo menos, pra gastar. Eu não sei se a bônus function dá pra usar duas. Acho que não vai dar não, né? Cara, dá pra ter um... Era bom pra gente pesquisar. Tá mesmo. Cara, como a gente tem um save, dá pra gente só acatar isso, cara. Eu acho que... Fatal fame. Can use. Bônus. Tchau de valeu. Nunca vou achar isso, saco. Eu nunca vou achar isso, cara. Eu acho que acha, mano. Acho que acha. Seria bom comprar a de B ou... Não achei. Não achei. Ninguém perguntou isso, cara. É porque não tem dois botão, né? É verdade. Mas será que faz ao mesmo tempo daí o negócio? Acho que não. Pode ser. Eu acho que não. Vai ser equipar, eu acho. É. A que tu prefere. Mas é fácil ficar só equipando e trocando aqui. Quer dizer, fácil assim, né? Qual que é o nome daqueles filmes lá? Ah, você só pode usar um? Acho que é, mano. Cara, tem uma notícia meio bunda. Não existe filmes no jogo. É, o lugar deve ser aleatório. Eu... Tem um aqui no Fish Tank Room, tu sabe onde é que fica isso? Eu acho que nem abriu ainda essa porra. Fish Tank... É, vai atrás aí, porque a única chance que a gente tem é tu achar isso. Aqui é a chance. Aí, caralho. Tá. Tenta chegar nisso. Eu não consigo, eu acho. Não tem nenhuma porta pra lá, não. Não, tem que ter. Algum jeito tem que ter. Ó, a das escadas ali não é uma porta. Não... Ó, pela Stairway tu chega no Fish Tank Room. Aí, ó. Tá. Estando no Stairway dá pra gente saber. Tá, mas pro ronde... Deixa eu ver aqui. Ah, no Stairway, só se for lá em cima... Entrando na portinha pequena, talvez. É, acho que é. Provavelmente. Ah, não, é não. É passando aqui direto, fazendo wi-wi. É. Wi-wi. Wi-wi, mon ami. Wi-wi é um hambúrguer de siri. E... Lembra desse daí? Nossa, lembra que eu achei genial... Um episódio do Bob Esponja que eles falam como é que era? Hoje ou amanhã de ontem. E eu, caralho... Pô, tu achou tão genial que tu... Explodiu sua mente, criança. I'm looking at my dick. Cara, quando eu era novo eu achei genial, eu ficava... Mano, ontem... É o ontem de hoje. Não, amanhã é o ontem... Não, agora eu esqueci. Ontem é o amanhã de hoje. Isso. Hã? Não, hoje é o amanhã de ontem. Ah, tá bom. Hoje é o amanhã de ontem. Ontem é o amanhã de hoje. Fiquei até confuso. Ontem é o amanhã de hoje, guys. Porque isso daí era um nível de pensamento que eu nunca... Ah, meu Deus. Olha o que tem aí no fish tank aqui. Olha que legal. Tá, mas ali tá o filme. É, eu vei, eu vei. Exatamente ali. Nossa, o cara fica em cima dele. Olha como é safado. Aí você vai pegar dois filmes lá. Fechou? Vai. Tem dois! Mano! Entra, entra, entra. Oh my god! Que legal esse jogo, galera! E sabe o que é o pior? Se não for aí, eu não sei onde é que tu acha, cara. Caralho. Você vai gastar tudo agora. É! Que bosta. Eu acho que ele vai morrer, na real. Nossa, ele vai morrer. Se parar, a morte é melhor. Caralho, ele tá conseguindo acertar uma foto, véi. Eu apertei errado, mano. Eu tava tentando paralisar. Olha que legal esse jogo. Me mata! Me mata! Ah, me mata logo, foda-se. Vou me matar logo. Tá, é... Jogo horrendo. Eu tô em depressão. Qual que é o nome desses itens de filme, mano? Porque eu procuro filme, só tem filme mesmo. Só tem... É type. Só tem um filme do Fatal Frame. Pior que tem aqui, ó, Fatal Frame. Mas tem mesmo o filme do Fatal Frame. É, o nome é Queijinho Banzinho. Queijinho Banzinho. Queijinho Banzinho. Queijinho Banzinho. Eu nunca esqueço. E agora... O... O Monarque. O Deus do Gea. Ele... Que isso? O meu demônio. Ele na época do... O que fazer? Jogar Minecraft lá com o Leon e tal? Na época que ele era... É... Ele fez essa piada com o Leon em vídeo, mano. Eu lembro até hoje. Ele falando... Ô, Leon. Fala peixe-bola-gata em inglês aí. Aí o Leon pensa assim um pouquinho e vai falar... Que isso, Monarque? Não sei o quê. Eu falo... Fiz boquete. Ele gosta de boquete ao Monarque. Eu lembro. É sério? Esse canal é bom demais, velho. A gente fala umas coisas que tem fundamento. Por que que não tá funcionando, meu? Ah, acabou, meu! Pô, mas o Leon falando... É... Fist boquete. Ia ser uma coisa muito foda. Pena que ele não falou. Eu acho que ia ser sexy. Ia mudar a internet, eu acho. Cara, dá-lhe o Type 37. Depois a gente cata mais firme, cara. O meu negócio acabou, velho. Tá, mas dá-lhe o Type 37. O bônus Function. Você usa alguma coisa. Tava gastando pra caralho. Achando que é farra. Ah, mano. Tá se tacando nela, não, cara. É porque eu não tinha o que fazer. Eu não tenho que passar pra cá. Peraí. Então você não tem mais o negócio verde pra usar no boss. Caralho, olha isso, mano. Que ódio, velho. Ela vira pra um lugar na... Que ódio desse jogo, mano. É, a gente vai ficar preso aqui pra sempre, galera. Que jogo de bosta. Ou é bom, né? Porque simula a vida. Ah, mano. Olha isso. Que legal. Que legal. Tô me divertindo. Cadê, mano? Cadê sua vaca? Cara, eu acho que nem dá mais pra você matar ela. Cadê ela, velho? O negócio é deletar. Ah, tá dentro. Tá dentro de si. Caralho, que... Que ridículo. Ai, meu Deus. Meu Deus. O... 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 O negócio é que... Cadê os fishable cats? Ele já pegou. Não, os peixes em barro. Que pariu, mano. Que bosta. Não tem um jeito de você, sei lá, fugir deles? Abrir essas portas encantadas, hein? Não. Quer dizer, não sei. Pô, o João... Mas, por enquanto, ele mostra que tá fechado. É, ele tá dizendo aqui que a batalha é chata mesmo e não tem muito o que fazer. Ele tá dizendo que ele recomenda Type 37 pra matar ela de uma vez. Ah, sério? É. Pegar a Type 37 que peguei no chão e matar ela de uma vez. Isso. E, aparentemente, ela não morre. Ela... Ela vai embora antes. Ah, que maneiro. Mas é o único lugar que tem filme isso aí. É. Que merda. Sério? Único? E não, mesmo assim, é só 12... É só 12 fotos que dá. Cara... É que é assim... Eu só vou ter 10 fotos pra lutar com o cara. Olha que legal. Não, calma. Tem um outro negócio aqui. Só que... É depois de uma outra batalha, tá ligado? Isso é que é foda. É o fishbowl tag. Fishbowl cats. Código das... Das bala infinita aí. Procure aí. Chuvalido. Acho mais divertido, hein? Cara, então... Chega a ser engraçado, mano. Porque realmente não tem... Não tem. Não tem item espalhado por aí, aparentemente. Carai, mano. Cara, que ridículo. E se eu já tivesse pego isso aqui? Em algum momento tu gastou pra caralho em alguma coisa que não era pra ser gasto. Eu não sabia que era tão escasso assim, né, o bagulho. Bom, vamos ter que rezar pra que dê tudo certo aí. Pô, pior que eu nem tô achando os locais, mano. Cadê? É porque não tem. Morri. Pô, mas como é possível, cara? Nice. É escroto assim mesmo, é um jogo muito item limitado pra caralho mesmo. Ó, tem uma pergunta do cara no Reddit, que ele fala, ah, eu perdi, eu tô sem filmes no Fatal Frame 1, então é game over. E aí? Ó. No save points, the cameras, you can always get up to 30 types 14. I think the option is called Scaled Filme. Entendeu? No save points, parece, é, parece que tem uma opção chamada Filme, onde você ganha 30 types 14. Que é a pior de todos. É. É, não ia te dar o melhor, né? É, aí o cara respondeu, LOL, eu não sabia. Obrigado muito. Então acho que é verdade. É, porque senão o cara realmente ia ficar preso e nunca mais ia conseguir jogar o jogo. Olha só. Só que agora o Psycho só precisa conseguir matar essa porra aí. Survival Horror com lógica de te prender na sala é demais, mano. A gente tem que fugir. Cara, dá um tirinho qualquer. Não dá. Eu acho que vale mais a pena eu vir matar ela com a type 14, mano, que agora só tem um 3 type 30. Mas cara, era pra ela ter sumido que passou ela. Se tu voltar no save... Eu tô confuso, cara. Eu acho que eu vou voltar no save, hein. E usar as type 14 nelas. Cara, eu acho que não, eu acho que... Eu acho que é o jeito, porque só tinha 3 type 30. Porque não sobrou quase nada. Não ia dar pra matar o cara. Não ia valer a pena. Puta que pariu. É que a real pro cara é pra usar as type 37 e era pra tentar não usar as 74 lá. Então, mas eu... Esse cara não sabe de nada. Esse cara não sabe de nada. Ali, ó. Filme. Esse cara não sabe de nada. Ali, ó. Filme. Ó. Pega mais, pega mais. Vários. Vários. Não tem como, não tem como. Ah. Tá. Bora lá. Agora que eu tenho essas aí... É, agora tu vai no fish tank... Aí depois eu venho e reload aqui mais ainda, eu acho. Acho que sim. Antes de ir nele. Se pá nos outros pontos de save... Tira foto dela agora, desse cara aí. Eu não sabia. Eu não tava... Como é que eu gastasse 30 nela? Cara, o pior é que eu tô achando que vai dar ruim. Por quê? Eu não acho que tu vai conseguir matar ela com esse... Com esse type aí. Tanto que o cara falou lá que tinha que usar uma poderosa pra ela ir embora de uma vez. Não, mas a type 30 eu usei quase todas nela, véi. Será? Pois é, mas eu tô achando que é só merda assim desse jeito mesmo, tá ligado? Eu acho que vai ter que ir de type... Cara, vamos testar, mano. É, não. Dá pra matar. Isso dá. Só que eu acho que vai ser difícil. Porque ela é... Ela fica numa... Num boss stage horrível ali, né? Aham. Ele pode usar, tipo... É. Algumas da type cabulosa e usar algumas da ruim. Pra não usar todas da cabulosa. Vamos testar. Vamos ver como é que vai ser. O que eu tô fazendo? Ela girou o lado errado aqui. Cadê essa mulher? Aham. Ah, caralho. Ela sumiu. Ó, tirou bastante até. Pera que eu não consegui ver porque travou na hora. É, não foi tão ruim não. Mas é que carregou pra caralho o poder também. Nice pra caralho. Ai. Mas ela também tá te deixando agora aí, ó. Ela não tá sumindo. Bora, vagabundo. É muito gostoso, pô. WTF? Eu tô travado! Ó lá onde ela só. Ela falou um negócio. Eu tô travado! Isso, fodeu. Eu acho que tem alguém te segurando. Caralho, que porra é essa? Cuidado, cuidado. Porra. Fica longe que você tem que carregar muito. Mas ela não tá deixando. É ela, pô puta. Caralho, tá pistola. Usa, usa as Type Cabulosa, vai. As 30. Não, acho que não vale. Não vale a pena não. Será que só pra finalizar? Ela tá no modo bizarro. Pera que ela já tá quase morrendo, ó. Só que só precisava de mais uns dois tiros legal. Porque tem que carregar, mano. Isso que é o f... Ela foi embora, eu acho. Pega ali a Type, tenta fugir. Não foi embora não. É, eu tô ouvindo, safada. Ela tá aqui pra dentro da porta, sei lá. Acho que aí no meio é o lugar mais... Ai, meu Deus. Pode ficar. Caralho, a música... Não, 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 você tá muito perto. Nossa, tira aí foto. Sai, vagabunda. Nossa. Nossa, já era. Hum... Se pra usar a 30 ia ter... É. Que ela tá muito rapidinha, mano. Não, mas fodeu, sabe? Não tem nem cura. Pô, isso que é foto. Tu vai fudido já pro inimigo lá. E a foto fraca dá nada de dano, mano. É, então... Cara, eu acho que a cao é... Pera, vai dar pra matar. Pô, mas já gastou muito. Ih, fodeu. Ah, mano. Ih, tá vivo. Mas dá pra encher isso aí de volta. Será? Sim, o negócio do filme, sim. É eterno. Só tô sem vida agora, né? É, isso que é o foda. A vida enche no save? Não, né? Não. A gente não viu as outras opções, vai que tem uma opção de vida. Cara, pior que tu não ia ter nem perdido vida se não tivesse ficado difícil do nada o boss faz. Porra, véi. Eu acho que eu consigo passar sem vida. Cara, eu consigo... Mas eu consigo pesquisar por vida agora. Agora que a gente sabe onde é que tem filme. É, vê aí. Tu pegou os filmes ali do chão, aliás? Peguei, peguei. Como é que é os nomes das vidas? Esse que é o foda, não lembro. É Sacred Water? É, Sacred Water. Acabou o episódio, galera. Eu vou só salvar... Deixa o seu like. Mas deixa o like aí. Mano, tá começando a ficar difícil o jogo, tá difícil de comentar também. Desculpa, esse tá chato, né? Não, não acho que tá chato, não. Acho que tá intenso e legal. É, mas é complicado o game aí, pessoal. Deixa o seu like aí. Deixa o seu like aí, é nóis. É, e vocês quiseram esse jogo, então agora vão ter que engolir. Caralho, que... Saico, não tem Sacred Water. Essa aí é a mais foda. Tem a... Herba ou não sei o quê. É isso aí, galera. Deixa o like. Maconha medicinal. Tirar, no cabuzinho 屁pe, tchu, tchu, cacola na caranga Já mandei o ritmo 292 Todo mundo, 2001 3 TEC STEVEN 0 0 0 0 0 0